Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Uma triste notícia foi confirmada. O padre Reginaldo Veloso morreu em Recife aos 84 anos de idade. Ele era ex-paroco do Morro da Conceição e estava em tratamento contra um câncer. O padre Reginaldo conquistou a admiração e a amizade do arcebispo emérito de Olinda e Recife, o Dom Helder Câmara. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.